Vamos lá. Graça gentil, como a lua que a gente não cansa de olhar. Coisas pequenas de Deus, sempre a luz encanta. Com o sol que morreu, sempre volta a brilhar. São coisas que a gente não consegue explicar. Como um beijo ganhado, sem a gente esperar. Vem, como as ondas do mar, deixa o medo pra lá. Vem que a mar é assim, sem começo e nem fim. É um pedaço da vida, pra gente sonhar. Vem, vem como você, tão linda de se ver. Aproveite a beleza, dessas coisas pequenas. Dessa canção pequena, que eu fiz pra você. Vem, vem como você, tão linda de se ver. Vem, vem como você, tão linda de se ver. O sol que morreu, sempre volta a brilhar. São coisas que a gente não consegue explicar. Com o sol que morreu, sempre volta a brilhar. Vem, vem como você, tão linda de se ver. Deixa o medo pra lá. Deixa o medo pra lá. Vem que a mar é assim, sem começo e nem fim. É um pedaço da vida, pra gente sonhar. Vem, vem como você, tão linda de se ver. Aproveite a beleza, dessas coisas pequenas. Dessa canção pequena, que eu fiz pra você.